Geralmente, as mães estão muito nervosas, apreensivas. É complicado a gente poder passar para as mães uma orientação, porque elas têm que acalmar, elas têm que parar de gritar, ouvir o que a gente tem a dizer, seguir as nossas orientações e fazer o procedimento. Essa mãe que nós atendemos, ela conseguiu ouvir o que eu tinha para dizer, foi tranquila e fez o procedimento corretamente e foi muito rápido o salvamento. Graças a Deus. Cabo Maria, vou pedir aqui para o pessoal colocar para a gente o áudio da conversa que vocês tiveram com essa mãe para a gente entender como que funcionou esse atendimento. E caso você que está em casa assistindo a gente uma hora precise, funciona assim. Vamos ver como é que foi esse atendimento. Vamos ouvir. Não muda? Pois não? Eu acho que acabou com a vida que a gente não sabe. Quantos anos? 5 anos. A senhora vai... Tem pé? Manda ela tossir. Abraça ela por trás. Abraça ela por trás. Senhora, a joelha atrás dela. Abraça ela. A senhora vai ter o seu punho. Dois dedos acima do piquinho dela. Desançado. 5 vezes. Como se estivesse dando soco no estômago mesmo. Para eu cuscir. Cuspiu? Então tá bom. Ai, obrigada, moça. De nada. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele mostra que, ele orienta que se tiver secreções de leite, os pais podem fazer uma leve aspirada nas vias aéreas. Então, o pai vai colocar, vai acoplar a boca aqui na boca e nariz do seu bebê. Estou falando de bebês até um ano. E vai dar uma leve aspirada. Às vezes, só essa leve aspirada já consegue retirar esse líquido. Então, a criança chora. Se a criança chorou, vias aéreas desobstruídas. Caso não tenha como aspirar a criança, ele vai pegar o seu bebê, vai sentar em algum local ou se apoiar. Eu vou abaixar aqui, tá? Eu vou pegar essa criança, vou com a minha mão no rosto dela, colocar ela no meu antebraço e eu vou abaixar aqui, ó. Eu vou apoiar o meu braço na minha perna. Eu vou apoiar meu braço na minha perna. Ao vivo é assim mesmo, gente. Acabo tá achando um jeito de mostrar a maneira mais correta lá, que é importantíssima essa informação pras mães, especialmente de primeira viagem. Deixa ela agachar aí. Então, eu vou abaixar. Vou apoiar o meu braço na minha perna ou sentar no sofá. Vou pegar essa posição aqui, a minha mão no rosto da criança, mas eu não vou tampar o rosto, eu vou segurar. Então, a criança com a cabeça um pouco mais baixa que o corpo, eu vou pegar a palma da minha mão, entre as escápulas, que são esses ossinhos do ombro. Eu vou dar cinco tapotagens nessa direção aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, geralmente, nessa primeira manobra, a criança já, o rosto das vias aéreas, já sai e a criança já chora. A maioria das vezes, tá? Não saiu, virou a criança, olhou a boca. Se conseguir ver, retira o límpido, tá? Ou o corpo estranho, né? E faz a manobra novamente. Se por acaso a criança entrar em consciência, né? Se ela desmaiar, vamos dizer assim, aí a manobra é... Vai pegar aqui, ó, o meio do peito da criança, com dois dedos, e pressionar dois centímetros, dois centímetros pra baixo, tá? Quinze compressões, como se fosse uma reanimação. Porém, é para desobstrução de vias aéreas. Criança chorando, ótimo. Chorou, resolveu o problema. Chorou, resolveu. E tem a outra situação, que é da mãe, que eu atendi. Então, a criança de cinco anos tem mais ou menos essa altura, né? Então, eu solicitei. Mas a capitã vai fazer aqui com o sargento, como se ele fosse a criança, mas sem precisar agachar. Certo. Esse é o salvamento que a gente falou aqui do início do link. É uma criança de cinco anos que eles fizeram o salvamento. Como é que foi isso? É, então, tanto a criança de cinco anos que eu atendi... Desculpa, saiu aqui. Pode seguir normal aí, cara. Tanto a criança... Estou ouvindo certinho em você. Tanto a criança que eu atendi, tanto adultos, chama manobra de Heimlich. Então, ela vai abraçar a criança por trás ou adulto, vai achar o umbigo dessa, vai palpar o umbigo, fechar a mão, um punho cerrado, a sua mão dominante, dois dedos acima do umbigo e com a outra mão espalmada sobre a mão. Vai fazer cinco compressões fortes em formato de vírgula, de J. Forte mesmo, para que comprima o diafragma e o ar que ainda estava nos pulmões antes de obstruir, o ar empurre o objeto para fora. É, a pessoa vai expelir o objeto e vai voltar a respirar normalmente. Certo. E na hora da mãe ver a criança engasgada, a força dobra, né? Pega assim e puxa de uma vez. Vem cá, menina, para salvar. A mãe é assim. E pede galinha e não mata pintinho, não, gente. Liga para o bombeiro e tudo que o bombeiro falar. Aqui, ó, a Cabo Maria atendeu, o pessoal atendeu essa ocorrência. Tudo que falar, faz. Procura manter a calma e faz. Um beijo grande para vocês, obrigada pela participação. É sempre muito bom ver o trabalho de vocês. A gente sempre fala dos bombeiros, dos policiais aqui como heróis, né? A gente sabe que eles estão lá. É a profissão deles, mas tem que ter muita coragem e tem que nascer com o dom aqui, ó, de cuidar das pessoas e salvar. Bom dia, bom trabalho para vocês, viu? Obrigada, Juliana. A população, qualquer emergência, pode ligar 193.